Faltam só dois dias para 2018 e quem não quer está impecável para receber o ano novo, hein? E foi pensando nisso que nós preparamos uma matéria com três penteados para você fazer aí, na sua casa e arrasar na entrada de ano. Oi Fernanda, é isso aí! Hoje eu vou ensinar três penteados super lindos e práticos de fazer, que vão ser super tendências nesse final de ano. O primeiro penteado vai ser um rabo de cavalo com tranças embutidas e tudo que nós vamos precisar vai ser de liguinhas de silicone, grampos de cabelo e liga normal. Primeiro passo para esse penteado, nós vamos dividir o cabelo na altura da orelha. Feito isso, nós vamos juntar e fazer um rabo de cavalo normalmente. Agora, nós vamos enganchar a liguinha no dedão e começar a dar voltas no cabelo. Feito isso, nós vamos começar a fazer as tranças. A primeira trança que eu vou fazer vai ser uma aqui no topo da cabeça reta. Uma trança embutida normal. Agora, nós vamos prender a trança no rabo de cavalo com a ajuda de um grão. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo nas laterais do cabelo, fazendo uma trança de cada lado. Agora, é só prender a trança no rabo de cavalo com o grampo e tá pronto o nosso penteado. No nosso próximo penteado, tudo que nós vamos precisar vai ser uma liguinha de silicone. E nós vamos fazer uma trancinha lateral de cada lado e unir as duas aqui atrás. Vamos separar uma mechinha solta aqui na frente e vamos começar a traçar nessa outra mecha. E tá pronto o nosso segundo penteado. E eu, claro, também aproveitei pra arrumar o cabelo pro fim de ano. Eu vou separar o cabelo da altura da sobrancelha, mas você pode pegar a quantidade de cabelo que desejar. Nós optamos por deixar a franja solta, mas isso também é a sua escolha. Depois que a gente separa o cabelo, vamos fazer um torcidinho. E com o próprio cabelo, vamos fazer o nosso coque. Pra finalizar, prendemos com o grampo.